De novo a mento aqui volto Estar à vossa frente E dos lábios solto Cautiga a gente Oh, velho de rã Marta os vozes Para aqui e abençoa Esta casa dos azules Traz senhoras e senhores Que vejo aqui tantos Abençoa a casa dos azules E o presidente José Santos Oh, bonita Que povo ir pelo ostro e cortês Que saudades que eu já tinha De cantar para vocês E as amizades Escuta Meu amigo José, bem-te Minha salva-de-nos Outra vez Estar contigo Uma saudade sensata Se prestares Se prestarres Atenção Ela devora Ela devora Ela mata E nos parte Do coração A verdade A verdade se exalta Das amizades Das amizades Amigo Eu já sentia Eu já sentia A falta De cantar De cantar contigo De cantar contigo Tu sentias Tu sentias A minha falta E há tempos Que te mal vejo A verdade Sem enganos José Meu amigo Já lá Vão Deus anos Que não Cante Contigo Eu Eu canto Com Deboção Com carinho E amizade Diz-me Se Tens a noção Do que é Sentir Saudade A minha Dimensão Para as senhoras Seus senhores É uma alegria É uma alegria Do coração Cantar Presidente Dos Cantadores Diz-me 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 Mais pobre Machado Mais presidente Não me convences A mim Sei que não Estás contente E faz-me E faz-me Diz-me 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 Não sejais Diz-me 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 E tu também és assim Sei que não estás contente Pra senhora se sorrir Mas dizem que és o presidente De todas as cantadores Eu acho que sabes raramente Tenho cantante Vou ao consórcio Só não sou teu presidente António Pouca não és sócio Pra senhoras e senhores Eu estou feliz e contente Se eu vivei-se nos azuis Eres o meu presidente Estou para entrares no negócio Como um canto Um touro verdadeiro E se quiseres ser sócio Tu pagas contos primeiro Amém Verdade que é posso Olhe se te acompanhei Mas para entrar no negócio Diz-me quanto é o dinheiro O dinheiro Agora vou-te dizer É muito pouco Infelizmente Mas se quiseres saber Ele é o suficiente Para não deixares de comer A verdade A verdade A verdade Que é bem posso Eu estou feliz e contente Diz conservatives Dizer-me Dizeram Dizeram Se eu não fosse Deus aqui Infelizmente Mas se eu puder Empol Task Cerve up Pagaram O presidente Gage António, vives contente Por seres um mal manhordeiro Por viveres bem felizmente Por não ser estrapaceiro Não paga só o presidente Vais pagar ao tesouro Pra senhora, sim senhores A verdade que se passa Para não sofrer mais dures José, bem, tem minha graça E agora, meus senhores O presídio em todos os passos Oh, canto com sensatiz Eu não te dou desconto Tu és o nome por Deus E para cá Estás sempre pronto Não te esqueças Que o ponto é A verdade que se passa Nesta casa dos Açores Sou raça Da vossa raça Neste jardim de flores Que eu vejo a entrar de graça Para a liga dos cantadores Eu vou fazer meu reparo Para te dar instabilidade Não podo se entrar em claro Se for por essa tua vontade Mas de graça tu és caro Eu digo-te essa verdade E agora, meus senhores Que desta sala não muda Para o mais proeta dos Açores Vou pedir a vossa ajuda Para o presidente dos cantadores E palmas para o mais proeta dos Açores E palmas para o arrogar E palmas para o arrogar Obrigado.